Se envolveu comigo, conhece o meu pensado Sabe que meu perfil é daqueles mais agitado Foi na madruga que me conheceu Jeito roeiro que cê percebeu Agora fica assim Só Netflix, série chato em casa Porque hoje eu tô afim De roleta tô indo para de asa Vou te trair com a noite Eu tu venho ou nós separa Fim de semana é louco E eu não fico em casa Quer atrasar meu corre Querendo me enganar Se não acompanha, a outra vai acompanhar Vou te trair com a noite Eu tu venho ou com uma caia Muda a programação E essa sua rotina apanha Quer atrasar meu corre Querendo me enganar Se não acompanha, a outra vai acompanhar Decide aí Ou vai ficar nessa rotina Antigo, cinco minutos já tô virando a esquina Cansei dessa desculpa que sempre tem que estudar Ou sempre joga a culpa que sua mãe não vai deixar Sei lá Metei o look, leva a vida sem roteiro Sai o fim de semana, não é exagero Você já não combina com o meu jeito bandoleiro Aonde foi parar aquele espírito roeiro Vou te trair com a noite Eu tu venho ou nós separa Fim de semana é louco E eu não fico em casa Quer atrasar meu corre Querendo me enganar Se tu não acompanha, a outra vai acompanhar Vou te trair com a noite Eu tu venho ou com uma caia Muda a programação E essa sua rotina apanha Quer atrasar meu corre Querendo me enganar Se não acompanha, a outra vai acompanhar Enquanto cê dorme, eu tô no corre Final de semana é drink dose Virando os copos, virando grana No cria das ruas, ela se apaixona Fazendo fila pra colar no jet Chapado virado, hypado A noite eu tô banda roubando uma cena de nave Estilo dano, rebaixado Negli no beat, o grave estrala Eu tô no pique, tipo Lebron MVP, elas tão me ligando Você no Dredon e Netflix Perfil roeiro mesmo Eu gosto é bem assim Perfil roeiro mesmo Essência do gueto com alma daqui Vou te trair com a noite Eu tu venho ou nós separa Fim de semana é louco Eu não fico em casa Quer atrasar meu corre Querendo me enganar Se não acompanha, a outra vai acompanhar Vou te trair com a noite Eu tu venho ou com uma caia Muda a programação E essa sua rotina paia Quer atrasar meu corre Querendo me enganar Se não acompanha, a outra vai acompanhar As sete... As sete pisa é... As sete pisa é... Agora fica assim Agora fica assim Agora fica assim Eu vou te trair com a noite Obrigado.